Técnico da equipe Big, o pai da Maria Clara E elas jogam contra de tops amarelos Com a número 1 do Rio de Janeiro A mãe do Zeca, a mãe do Salvador Vice-campeã do Circuito Mundial Vem aí, Carolina Com a número 2, sua parceira do Paraná Senhoras e senhores, campeã do mundo Vice-campeã olímpica, a mulher gato É isso aí pessoal, tô de volta Vamos nessa pro último jogo Desse primeiro período no sábado Obrigado pela presença de vocês mais uma vez Estamos ao vivo no facebook.com Barra Confederação Brasileira de Vôleibol Teremos agora aí jogaço Tati e Josi Enfrentando Agatha e Carolina Carol Solberg Carol que acabou de ser mãe Mas já tá no shape, já tá prontinha Jogando muito Vamos pro jogo Carol Vem a Josi Pro primeiro ataque do jogo Que defesa da Carolina Que bola da gata Que defesa da Carolina Vamos nessa que a bomba Essa falou Tereza Cristina Jogo começando agora hein Vamos nessa Vem a Josi Tá aí bola dentro, bola na linha E a chuva não para em São José Eu te miro se me corta la respiración Eu te miro se me corta la respiración Vamos nessa A galera vibrando aqui mesmo com muita chuva Marcando presença Vem a gata no serviço Vou mandar um beijo aí pra Barbarete E pra Sara Pessoa Minha filha e amiga dela Tá mandado Tereza Vamos nessa Placar do jogo no momento Três pra Carolina e pra Agatha Dois pra Josi E pra Tati Corrigindo o placar do jogo Quatro a dois Vem a Josi Carolina Agatha Vem a Carol Pra botar pra baixo não Deu defesa pra Tati Você pode mandar Na sua mensagem Vamos conversar Vamos falar com você Aqui ao vivo A Stephanie Falou aqui ó Bora Agatha Vamos Tati É o João Luiz Vem pro serviço É a Carol Tati Josi Josi Obrigado. 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 Galera tá me ouvindo aí? Manda mensagem. Galera tá me ouvindo no Facebook? Fala comigo. Vamos juntos. Josi. Vem a Tati. Josi. Soltou o braço. A bola pegou na fita. Deu defesa aqui. Voo espetacular da Carol. Olha o rali. Vem a Tati. Josi. Botou pra baixo. Deu defesa da Carol de novo. Vem a Josi de segunda. Que rali sensacional. Valeu, Eni. Tô ligado. Vamos juntos. Valeu, Tereza. É o Maicon. Valeu, Maicon Santos. Kemili Souza. Agora sim. Nina Basílio ouvindo. Valeu, galera. Me respondendo aqui na hora. Show de bola. Tá rolando lá fora ainda. Tayana e Elise. Daqui a pouquinho eu passo pra você, Mozart. Valeu, Silma Gonçalves. Sim, muito bom. Vem a Agatha. Carol foi buscar. Que bola espetacular da Carolina. Que bola da Carol. Vem a Agatha no serviço. Chovendo muito aqui em São José. Outra imagem aí diferente pra você. Essa do fundo de quadra. Se a cabeça tá em cima, se a onda tá no clima, no swing da menina. Pode deixar que o corpo vai... Vem a Agatha no serviço. Oito a cinco pra Agatha e pra Carolina. Tempo solicitado pelo Big. Pode deixar que o corpo vai... Vai remexer, vai sacudir, vai balançar. Vai mandar ver. Vai agitar. Um dererê. Um dererê. Um dererê. E a galera vai te deixar que o corpo vai... Vai mandar ver. Tá curtindo nossa transmissão? Compartilha nossa transmissão. Chama os amigos. Pra quem gosta de vôlei de praia. Aí, pessoal. Tá vendo? Olha só. Presta atenção nessa promoção bem legal. Eu sou do vôlei. Faça parte da torcida vôlei Brasil. www.eousoudovôlei.com.br Nós já temos aí 94.570 torcedores. Olha lá. No programa Eu Sou do Vôlei você tem acesso a vários benefícios. Descontes sem ingressos. Participação em experiências. Conteúdos exclusivos. Tudo isso no seu e-mail. www.eousoudovôlei.com.br Daqui a pouquinho eu mostro um vídeo aí pra vocês, pessoal. Eu Sou do Vôlei.com.br E não deixa de participar. Não deixa de participar. Tem muitos benefícios nesse programa. Eu Sou do Vôlei.com.br Fechado, pessoal? Vamos juntos. Tati é linda e joga muito. Falou aqui. O Valdery França. Vem a Ágata. O Valdery França. E o Valdery França. O Valdery França. O Valdery França. O Valdery França. Pode deixar que o Polo vai... Pode... Vamos nessa. Quem vem para o serviço agora é a Carolina. Vamos nessa, Carolina. Carolina, vem a Agatha, vem a Carol, furando o bloqueio da Tati, passou para o outro lado. É isso aí, vai se inscrever sim, Gabriela. Galera, eu sou do vôlei.com.br. Não deixa de ir lá muitos benefícios para quem gosta do vôleibol. Vem a Carol, defesa da Josi, vem a Tati, passou, bola pegou no bloqueio, ela teve que passar de segunda. Carolina, vem a Agatha, olhou para o outro lado, categoria, por cima do bloqueio. Com esse amor ninguém pode, só água na cabeça. Olha, o Célio já está na área, vamos nessa. A Anne já falou, eu já sou do vôlei. Josi, Tati, vem a Josi. Que recorde, que recorde a Agatha. Trabalhou bem. Carolina, de joelho, Agatha passou para o outro lado, que rari. Levantamento da Tati, vem a Josi. Agatha, Carolina, vem a Agatha para matar o ponto na diagonal. Botou para baixo, botou no chão. Décimo terceiro ponto, 13 a 7 para a Agatha e para a Carolina. Bom dia, um abraço para a galera de Picuí, Paraíba, é o Edson Lima. Sem dúvida, Stephanie, faz o seguinte, vai lá no site. Stephanie está me perguntando aqui, Daniel, mas aqui em Pancurigande, no Mato Grosso, quase não tem jogos de vôlei. Compensa se inscrever só pelo conteúdo digital? Dá uma olhadinha no vídeo primeiro. Você é do vôlei? Então, seu lugar é aqui. Cadastre-se agora e ganhe uma série de benefícios e descontos. Eu sou do vôlei.com.br. É fácil, rápido e muito simples. Faça como todos os outros atletas que estão fazendo. Faça parte desse time. Está aí o recado do The King, o rei Emanuel. É isso aí, olha só. Entra lá no site e dá uma olhada no site que você vai ver. Muitas promoções legais, inclusive até com o uniforme da seleção e várias outras coisas interessantes. Vale a pena sim, Stephanie. Dá uma pesquisada lá. www.soudovôlei.com.br Como você viu, aí o recadinho do Emanuel, o maior de todos os tempos. Vamos nessa! É isso aí, o rei falou, está falhando, Stephanie. Exatamente. Vamos nessa, a gata no serviço. Vem a Tati, a Agatha, vem a Carol. Que bola, que bola da Carol. Mas houve o toque na rede da Carol, portanto é ponto da Tati e da Josi. Está marcado, Célio. Se eu te venho em um ACO, vai rolar um racha na Pajussara, estou dentro. Vem a Tati. Soltou o braço, o paredaço da Tati. Que paredão da Tati. Oitavo ponto, a diferença ainda é de seis pontos, é uma boa vantagem para a dupla de tops amarelos, Agatha e Carolina. Carol. Agatha no levantamento, Carolina, vem bola de meio. Categoria, trabalhou bem, agora a Tati. Ela vem sem bloqueio. Que bola da Tati. Bola meio fundo, bola dentro. É o nono ponto, não, o décimo ponto. 14 a 10. Vem a Tati. Carol. Agatha. Carol. Josi foi buscada, sensacional. Ela vem sem bloqueio, botou para baixo, a bola passou. Que beleza. Olha o rali. Vem a Josi, mais uma vez. Que leitura na defesa da Carol. A bola passa para o outro lado, vem a Tati de segunda. Botou no chão a Tati. É o décimo primeiro ponto. 11 e 14. A vantagem era de seis pontos, caiu para três. Logo depois desse jogo, pessoal, nós teremos o intervalo e voltaremos às 15h30. Vou passar para vocês aqui quais serão os jogos. Atenção aí, galera, olha só. Agatha pediu tempo, viu, Michael? Todo mundo aí, pediu tempo, pediu tempo, ela pediu. Serginho Sena também. Pessoal, uma atenção especial aqui, olha só, para vocês curtirem a programação nesse sabadão. É o seguinte. Depois desse jogo, nós daremos o intervalo e voltaremos com as quartas de final do torneio masculino, ok? Nós teremos aqui, ó, na quadra 1, Álvaro Filho e Simon enfrentando o Jô e Vitor Filipe. Os quatro atletas que treinam lá na Paraíba. Depois, na sequência, as 4h20, nós teremos com transmissão ao vivo, Alisson e Bruno Schmidt enfrentando o Jorge e o Thiago, ok, pessoal? Depois nós entramos aí, começamos com as semifinais do torneio feminino que eu vou passar para vocês aí durante o dia. Então, vamos lá, às 15h30, estaremos de volta. Agora eu vou passar todos os jogos que vão ter, ok? Transmissão de verdade, às 15h30, Álvaro e Simon enfrentando o Jô e Vitor Filipe. E, na sequência, Alisson e Bruno Schmidt enfrentando o Jorge e o Thiago. São os dois jogos transmitidos. Nesse mesmo momento, vão estar acontecendo outros dois jogos. Ricardo e André enfrentando o Guto e o Benjamim. Oscar e Evaldo enfrentando Eduardo, Davi e Arthur Lance. Esses dois jogos que eu falei agora vão acontecer na quadra de número 2. Sério, Ramos, o site é o seguinte, ó. www.eusoudovôlei.com.br Se inscreve lá. Vamos nessa. Agora sim, imagem show de bola na quadra. Carolina, botou para baixo. Vamos nessa. Você nem parece que gosta de mim. A casa está desarrumada. Nenhuma vassoura, tu passa no chão. Meus dedos estão se enrolando de tanta gordura que tem no fogão. Vamos nessa. Vamos nessa. Quem vem para o serviço agora é a Ágata. Vamos nessa. Quem vem para o serviço agora é a Tati. Tati no serviço. Que jogo, hein? Isso aqui curtinho. Carol pegou. Ágata levantou. De manchete. Venha, Carol. Soltou a marreta. A bola passou para o outro lado. Venha, Ágata. Se posicionou para o ataque. Bela bola. Curtinha, curtinha na diagonal. A bola da Ágata. Vai dar mais valor para mim. www.soudovolei.com.br Vamos chegar aos 100 mil, hein? 100 mil torcedores, hein? Josi acelerou de segunda no croque e botou no chão. Para-com-te, 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 para-com-te. Para-com-te, 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 para-com-te. Está aí, vamos nessa. Agora sim, estamos de volta com a nossa imagem principal aqui na Arena. Chovendo muito. A gente resolvendo alguns probleminhas técnicos. Porra! Esse cadastro, Matheus, ele vai te passar diversas informações. E assim, o fato de você estar cadastrado te ajuda muito. Você já sai na frente. Tem muitas promoções lá que só quem está cadastrado vai participar. www.soudovolei.com.br, ok? Vamos nessa. Pela cara do jogo 18-15. Josi. Vem a Tati. Soltou o braço a Tati. Que bola da Tati. Bola meio fundo na linha. Entra lá. www.soudovolei.com.br, galera. Carol. Isso aqui para fora. Carol olhou ali no golpe de vista. Vem a Carolina. Ela que vai para o serviço. Tati, vem a Josi. Botou para baixo a Josi. Vibra muito a Josi. Encoste no placar. 16-18. Nascida em Chapecó. Vem a Josi. Agatha. Carol. Agatha. Que defesa da Josi. Foi buscar a Tati. Foi buscar a Tati. Tudo igual. 18-18. Que jogaço. Vale vaga na semifinal. Nós já temos Juliana. E Rebeca na semifinal. Agatha. Josi marcou legal. Pode passar. Pode empatar o jogo. Empata o jogo. Tudo igual. 19 a 19. Tirou completamente. Tirou completamente. Vem a Agatha. Soltou o braço. Bola para fora. Erro da Agatha. É o vigésimo ponto. Passa à frente. Pela primeira vez à frente no placar e já com sete points. Josi Tati. Vem a Agatha. Veio por trás. Categoria da Agatha. Típica da Agatha. Consiguiu um corpo para o lado. Bola foi para o outro. No corredor. Muito efeito na bola. Categoria. Belo encaixe da Agatha na bola. Ela que vem para o serviço. Agatha. Agatha. Vice-campeão olímpica Rio 2016. Bom saque. Vem a Josi. Vem a Josi. Para manter o set point. Vibra muito a Josi. A Dauri e a Alencar. Bora, Tati. Bora, Josi. A Stephanie. Vamos, Agatha. Vamos, Carol. A galera participando no Facebook. Bola para fora da Carolina. Final do primeiro set. Vitória da Josi. Da Tati. Vibra muito a Josi. Mais uma vez para vocês, pessoal. www.ousoudovôlei.com.br Nós já temos lá 94.570 torcedores. Olha lá, pessoal. No programa Eu Sou do Vôlei, você tem acesso a vários benefícios. Descontos em ingressos. Participação em experiências. Conteúdos exclusivos. Tudo isso no seu e-mail. E agora, Fábio, bota aqui os vídeos. O nosso rei. Agora, se liga no vídeo aí. Vamos ver o Mano falando aí de novo para a gente. Você é do Vôlei? Então, seu lugar é aqui. Cadastre-se agora e ganhe uma série de benefícios e descontos. Eu sou do vôlei.com.br É fácil, rápido e muito simples. Faça como todos os outros atletas que estão fazendo. Faça parte desse time. Está aí o recadinho do The King, do Mano. Eu sou do vôlei.com.br Voltando agora as duplas aí. Voltando as duplas agora para o segundo sete. Ao som de Carlinhos Brown. Aqui na nossa arena, muita chuva. Em São José. Vamos nessa para o segundo sete. Josi no serviço. Carol. Ágata, consertou. Carol acelerou bonito o braço. Botou para baixo. Valeu, Matheus Carvalho. Acabei de concluir. Valeu. Obrigado. Participando com a gente. Eu sou do vôlei. Você vai ver. Você vai receber muitas coisas legais aí. Só quem é do eu sou do vôlei.com.br que vai poder participar. Saque para fora. Tudo igual. Um a um. Tati. Carol. Vem a Ágata. Levantamento de manchete. Soltou o braço a Carol. Não deu defesa para a Josi. Isso aqui é da Ágata. Tati. Trabalhou muito bem. Belo, belo side-out, amigo. Que virada de bola. Acelerou na diagonal a Josi. Está vibrando muito a Josi. Está jogando em casa, Catarina, esse Josi. Agata. Vem a Carol. Soltou a marreta na diagonal a Carolina. Ela que vai para o serviço. Placar do jogo 3x2. Josi. Josi. Vem a Tati. Boa bola da Tati. Tirou bem do bloqueio. Tudo igual. 3x3. É a família da Ágata na torcida. Falou aqui a Paula Costa. Aqui na arena está a irmã e o pai da Ágata. Alfredão. Vem a Tati. Carolina. É isso. Vibra muito. Está ali a Josi vibrando muito na quadra. Está jogando em casa. Quer pegar essa semifinal a Josi. Você tem aí imagens da Tati e da Josi. Tati carinhosamente apelidada por nós de Miss Paraíba. E ela que vem para o serviço. Carol. Ágata. Vem a Carolina. Forçou demais a Carolina. No corredor. Você vê imagens da Tati. No serviço. Bom saque. Quebrou um pouquinho o passe. Vem a Ágata. Levantamento espetado no croque. A Carolina botou para baixo. Manda um alô para os brasileiros nos Estados Unidos. É o Flávio. Flávio, você está onde nos Estados Unidos? Manda aqui a mensagem para mim saber. Paraibana joga muito. Falou aqui o Edson Lima. A Ágata no serviço. Campeã mundial na Holanda em 2015. A Ágata. Vem a Josi. Como manda a cartilha. Deu no record. Dá no meio. Bola meio fundo. Bola dentro. A imagem da Josi. A catarinense Josi. Carol. Vem ela para mais um ataque. O jogo todo é na Carol. Saque da Carolina. Saque para fora. Muito perto da linha. Mas foi para fora. Carolina. Ágata. Vem a Carol de novo. O jogo é nela. Vem a Josi. Para botar para baixo. Deu defesa da Carol. Literalmente uma defesa. Ágata. Soltou o braço. A Tati não deu defesa para a Ágata. Aqui o Edson Lima me convidando para comer uma carne de sol. Quando eu for para o Paraíba eu vou cobrar. Eu acho que vai rolar um tie break. Falou a Tereza Cristina. Manda um abraço para a galera de Angra dos Reis. É o Pedro Soares. Muita saudade de Angra dos Reis. Eu que morei em Angra durante dois anos. Carinho danado com aquela cidade. O Sérgio está dizendo que não. Vocês estão vendo a imagem aí da nossa figura Maradona dançando um pouquinho. Memo debaixo de chuva. Animando essa galera. Figuraça. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. O Maradona nesse momento está informando para a galera aqui na arena. O Kiodai. Kiodai um abraço viu meu parceiro. Grande abraço para você. Marcando presença aqui o Kiodai. Quer falar comigo. Manda mensagem aí. Eu sou o Daniel. Estou ao vivo com vocês. Dentro de quadro é a Maradona. Maradona acabou de passar para a galera ali. A gente vai dar um intervalo depois desse jogo. E voltaremos às 15h30. Não, papai, não. Vamos lá. Tati, beijo do seu irmão João Gabriel. É a Tati que vem para o serviço. Carolina. Agatha. Vem a Carol. No croque. Croque meio fundo. Dentro. Quase na linha. A Josi é de uma vibração. Que bacana. Josi é onipresente em todos os cantos da quadra. Muita raça tem a Josi. Está aí mais a nossa campeã do mundo. Eleita a melhor jogadora do Mundial da Holanda no ano passado. A Agatha. Vice campeã olímpica. Vem a Josi. Explorou o bloqueio da Agatha. Agatha. Daniel, sem dúvida, a melhor carne de som está localizada em Picuí, Paraíba. Está bom, André. Estaremos aí na Paraíba no final de janeiro. Primeira etapa da temporada no ano que vem. Sexta etapa da temporada 2016. João Pessoa. Janeiro do ano que vem. Está aí a Josi. Garantindo mais um ponto. Abrindo quatro pontos de vantagem. Jogando muito, hein? Bora, Agatha. Falou Jaqueline Reis. Concentração da Josi no serviço. Agatha. Carolina. Vem a Agatha. Soltou o braço. Olhou para o outro lado. Soltou o braço no corredor. Bola boa. A galera vibra aqui na arena. Vem a Carolina. Bom saque. Josi, levantamento. No capricho. Tranquilo para a Tati. Tirou bem do bloqueio. Diagonal curta no shot. 11 e 7. Vem a Tati. Se preparando ali para o saque. Carolina. Agatha. Vem a Carol. Movimento rápido da Carol no salto. Bateu na diagonal. Oitavo ponto. 8 e 11. É tudo ou nada para a Agatha e para a Carolina. Nesse segundo set. Vemos a vitória do primeiro set de Josi e Tati. Aqui o Marcos Vinicius perguntando qual é o próximo jogo. Depois desse jogo nós daremos um intervalo. Voltaremos com o próximo jogo às 15h30 da tarde. Horário de Brasília. Com as quartas de final do torneio masculino. Álvaro e Saima enfrentando o Jô e o Vitor Felipe. E na sequência às 16h20, Alisson Mamuth e Bruno Mádico Schmidt. Enfrentando o Jorge e o Thiago. E depois na sequência as semifinais femininas e as semifinais masculinas. Tem muito jogo hoje para vocês ainda. Carolina. Ágatha. Biela diagonal da Ágatha. Então é isso. Daremos o intervalo. Voltaremos às 15h30. E aí a partir das 15h30 teremos mais seis jogos. Dois jogos pelas quartas de final na quadra 1. Torneio masculino depois das quatro semifinais. Duas femininas e duas masculinas. E aí a partir das 15h30 teremos mais seis jogos. É nesse momento aqui na Arena Maradona avisando aí todos os horários dos jogos. Está lá o Pedro Soares na torcida pela Ágatha e pela Carol. Daniel, a Jose jogou com a Fernanda Berto. Certo, certo. Fizeram alguns torneios sim. Fernanda Berto e Jose. Vamos para o jogo. Carolina. Tudo ou nada para Ágatha e para a Carolina agora. Tati. Que levantamento da Tati. Que levantamento. Ela teve que posicionar muito bem ali o corpo para poder levantar de manchete. Deixou a Jose sem bloqueio. Na boa. Vem a Tati. Carolina. Soltou o braço, acelerou. Muito rápido a Carolina. Que beleza. DJ Doido aqui mandando ver nas picapes. Vem para o serviço e a gata. Vem para o saque. Vem a Jose. Muito bem, a Jose. Está vibrando muito a Jose. Ela sabe que ela está muito perto de buscar a semifinal em casa. Semifinal especial para ela. Ela que é de Chapecó, a Jose. Vem a Carolina. Trabalhou bem no bloqueio a Tati. Carolina insistiu. Décimo primeiro ponto. Não tem nada definido. É, nessa temporada nós não temos etapa em Natal. Lembrando que a nossa temporada é 2016-2017. Estamos hoje chegando no meio da temporada. Esse é o quinto evento da temporada. O sexto evento vai ser em João Pessoa. Vem a Tati. Para a Jose. Muito bem no jogo a Jose. Cada ponto uma vibração ainda maior. Frieza na hora de matar o ponto. Está trabalhando bem a Jose. Vem a Tati. Carolina. Ágatha, Carol, vem por trás. Linda a bola da Carolina. Percebeu bem que a Tati ali fez o recuo. A Tati fez um recuo na diagonal. Carolina mandou um lobby ali no corredor por cima dela. Imagem da nossa medalhista olímpica. Nossa campeã do mundo, Ágatha. Jose. Vem a Tati. Botou para baixo a Tati. Não estão vacilando no side-out. A Tati e a Jose. Mantendo aí quatro pontos de vantagem. 16 a 12. Josi no serviço. Carolina. Ágatha. Vem a Carol. Tati no bloqueio. Vem a Jose para botar para baixo. 17º ponto. Está vibrando muito a Jose. Momento especial. Está jogando em casa. Trata de Santa Catarina no serviço a Jose. 17 e 12. Um 7 a 0 para a Jose e para a Tati. Elas estão aí a quatro pontos de fechar o jogo. Ágatha. Vem Carolina. Acelerou. Botou para baixo. Não tem nada definido. A vantagem é boa, mas não tem nada definido. Do lado de lá nós temos uma vice-campeã do circuito mundial que é a Carolina em 2013. Jogando ao lado da Maria Clara. E também a Ágatha. Campeã do mundo ano passado e medalhista olímpico esse ano. Não pode dar mole. Vem a Jose. 18º ponto. Está virando tudo a Jose. Vem a Tati. Tati. Karol. Ágatha. Vem a Karol. Soltou o braço. Que defesa da Jose. Posicionou o corpo a Tati. Levantamento difícil. Bola espetada. Toque na rede da Jose. Marcado ali pelo segundo árbitro. Mauro Câmara do Maranhão. Toque na rede. Bem marcado. 14.14.18. Ainda tem quatro pontos de vantagem. Finalzinho do segundo sétimo momento decisivo. Vem a Ágatha. Tati. Jose. Tati. Paredão da Ágatha. Paredão. Paredão da Ágatha. 15º ponto. Está aí. Tempo solicitado pelo Big. O Experiente Big. Chegou num bloqueio importante. Agora no final do segundo sétimo. A Ágatha. Daqui a pouco a gente volta. Vôlei Brasil. CBV. Vôlei de praia. Para você. A Ágatha. Sassunaui! Vamos nessa. 18,15. Ágata. Quebrou o passe. Quebrou o passe da Josi. 16,2 pontos e a vantagem. Não tem nada definido. Valeu, Cris. Cris, está mandando um beijo aqui para mim. Beijo, Daniel. Estou na área. Vamos nessa. Vem a Tati. Ágata no rec. O Tati soltou a marreta. É o 19,16 pontos. 19,16 pontos. Dois pontos para fechar o jogo. Tem a dupla de tops verdes. A Anikele está dizendo aqui. Vamos, Ágata. Eu acredito. Vamos lá, Josi. É o Sério Ramos. Lera marcando presença. Audiência total no facebook.com.br Confederação Brasileira de Voleibol. Josi. Carol. Soltou o braço a Carol. Décimo sétimo ponto. Esse é o paci que está na moda. Não é, Carol. Vem para o serviço a Carolina. Ela acabou de ser mamãe pela segunda vez e já está em quadra. Vem a Josi. Para garantir o vigésimo ponto é match point para a Josi e para a Tati. Match point para a Josi e para a Tati. Está vibrando muito. Virando todas as bolas a Josi. Vem a Tati. Não tem nada definido ainda não. Do lado de lá é a Carolina. É vice-campeã do circuito mundial em 2013. Ágata campeã do mundo em 2015. Muita experiência. Décimo oitavo ponto. Tem o side-out do jogo agora a Josi e a Tati. Lembrando para a galera, depois desse jogo daremos o intervalo e voltaremos às 15h30. Vem para o serviço a Gata. Rainha de Paranaguá. Saque venenoso. Recebeu bem a Josi. Para matar o jogo a Josi. Carolina foi buscar sensacional. Vem para matar o ponto a Carolina. Que defesa da Josi. Levantamento da Tati. Vem a Josi de novo. No croque botou para baixo. Acabou. Final de partida na arena em São José, Santa Catarina. Josi a joelho no chão. Dia especial para ela. Está jogando em casa. Semifinal para a Josi e para a Tati. Ágata e Carolina se despedem da competição. Se despedem dessa parceria. Sucesso para a Carolina na sua nova dupla. Sucesso para a Ágata na sua nova dupla. Ela que vai formar a dupla com a Duda. Torcedor, obrigado pela presença de vocês. É o seguinte, vamos botar uma...